Ficou de mal comigo, amor Levou a sério tudo o que eu falei Bateu a porta e nem quis ouvir As coisas que eu tinha pra contar Mesmo com mil motivos pra sorrir Você se esquiva e começa a brigar E não quer conversar Tá perdoada, eu entendo bem Esse teu ciclo de insatisfação Só não esquece que eu estou aqui Pra quando você quiser conversar E o amor que eu sinto por você Ninguém no mundo poderá te dar Poderá te dar Abre aí, só tô querendo conversar contigo Meu peito sempre foi o seu abrigo E o seu abrigo não quer mais brigar Abre aí, se a gente discutiu já não importa Quem está do outro lado dessa porta Abre aí, se a gente discutiu já não importa Abre aí, se a gente discutiu já não importa Quem está do outro lado dessa porta Quem está do outro lado dessa porta Te ama e nunca vai te abandonar Tá perdoada, eu entendo bem Esse teu ciclo de insatisfação Só não esquece que eu estou aqui Pra quando você quiser conversar E o amor que eu sinto por você Ninguém no mundo poderá te dar Poderá te dar Abre aí, se a gente discutiu já não importa Quem está do outro lado dessa porta Te ama e nunca vai te abandonar Abre aí, abre aí Só tô querendo conversar contigo Meu peito sempre foi o seu abrigo E o seu abrigo não quer mais brigar Abre aí, se a gente discutiu já não importa Quem está do outro lado dessa porta Te ama e nunca vai te abandonar Ficou de mal comigo, amor